Música Eu pensei em te dar o meu amor, te dar o meu coração Eu pensei em jogar tudo no alto e subir nessa palhação Eu cansei de ir até sua casa e pedir a sua mão Mas para mim, em Norteia, tudo isso Eu não quero comprar, só quero falar Sair por aí sem não ter de volta Eu quero jogar o barco do meu De amar e essa verdade Cada vez que eu não sei, tô aqui Eu quero jogar o barco do meu De uma vida que eu não sei, tô aqui Mas para mim, em Norteia Eu não quero comprar, só quero falar Sair por aí sem não ter de volta Eu quero jogar o barco do meu De uma coisa que eu não sei, tô aqui Eu quero jogar o barco do meu De uma coisa que eu não sei, tô aqui Eu quero jogar o barco do meu De uma coisa que eu não sei, tô aqui Porque eu não sei, tô aqui Eu não quero comprar, só quero falar Mas para mim, em Norteia, tudo isso Eu quero jogar o barco do meu Um barco do meu Eu quero jogar o barco do meu De uma coisa que eu não sei, tô aqui